Então, todos eles, todos os descendentes, todas as linhas que descendem, os Colares, os Torquato, os Lisboa, que descendem, tem vários, tem a família Del Rey, o homem Del Rey, são vários, vários ramais que descendem desta linha, eles não tem Habsburgo, eles são puros. Não é uma questão de eugenia, não é uma questão de xenofobia, dizer que eles são puros, mas é puro no sentido de que eles não são Habsburgo, eles não têm, talvez tenha por alguma outra linha, mas não na linha principal, eles não reclamam para si nenhum direito Habsburgo, até porque Habsburgo não tem direito nenhum. Assim como os Orléans, por exemplo, os Orléans reclamam para si a linhagem dos Reis.